Música Foi feita a proposta com Valéria, com a Fazenda Vidigal e implantamos um campo agroestológico onde nós submetemos algumas cultivares mais adaptadas às regiões a um confronto de desenvolvimento e desempenho. Música Do Crexol aí, um banco financiador, um colega que está aqui por lá. Música 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 36 quilos, o que eu preciso saber é 1 hectare, se eu tenho 1, é 31 quilos de 1 hectare 36 quilos, a massa de forragem, está perto de uma parceira Tchau, tchau.